olá pessoal bom dia estou aqui com mais um vídeo nesse vídeo eu queria mostrar pra vocês qual o melhor espaçamento para plantio de banana então acompanha o vídeo e esse vídeo aqui quem me ensinou foi um colega meu que planta banana vocês podem ver aqui o plantio de banana ele experiente o cara já há muito tempo que planta banana então acompanha o vídeo e vou mostrar a dica que ele passou pra mim bem pessoal como vocês podem ver aqui essa banana é irrigada né aqui no caso é quente então tem que ser banana irrigada pode ver aqui registro a rede de 50 que passa aqui ó bem pessoal o cuidado dele que ele disse que é banana ele disse que ele faz uma cova bem grande entendeu bem grande de 60 por 60 50 de profundidade é no caso eu joguei uma média de 30 litros de esterro já por pé de banana né por cova mistura né e planta aí pronto não tem segredo agora é só irrigar e eles não utilizam nenhum tipo de agrotóxico aqui não nenhum tipo de veneno é do baço é essa e que ele disse que pode também né se querer utilizar um adubo químico né um NPK só que ele não utiliza não aqui ele fez o espaçamento de 5 por 4 5 por 4 tem ruas que ele botou 5 por 3 porque para ganhar mais espaço não é que o terreno dele é pequeno é um hectare só entendeu aí lá embaixo aquela quadra que eu mostrei no vídeo no início do vídeo lá atrás quer dizer mostrar no vídeo agora para vocês verem lá atrás ele botou 5 por 3 e aqui ele botou 5 por 4 como vocês podem ver ó e a bananeira tá muito linda os pés de banana para fazer saudável e dá para ver este erro de gado misturado para você ver só a água ele falou que todo dia ele coloca uma média de 50 litros por pé uma média 50 litros por dia observe bem novamente 5 por 4 entendeu que as linhas de 4 metros por 5 veio que ficou legal entendeu que não ficou embolado aqui a plantação de banana dele aqui ó meu vizinho aqui olha só bem carregado pelo bananeiro deixa eu mostrar direitinho para vocês verem aqui ele tá fazendo aqui tipo um desbaste né para não ficar muito embolado porque cinco pés de banana no mesmo canto aqui embolado um pouco e tirou essa aqui ó entendeu olha como ficou legal ó 5 por 4 entendeu mas a plantação de banana aqui eu vou continuar gravando aqui mostrando para vocês aqui a plantação dele olha onde ele está fazendo uma nova plantação aqui ó que tá nova tá vendo e plantou um milhozinho e tal aqui ó pimenta tá cheira né deixando só as bananeiro agora as bananeiro ele falou quantidade de covas que tem de banana não pessoal então não posso passar para vocês essa informação é pois é pessoal eu queria agradecer vocês para assistir o vídeo até aqui deixa o like aí e compartilhe valeu